E aí galera, beleza? Tem teus tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é um especial de Natal, mais um, né? A gente já fez um no começo do dia e agora a gente tá realizando mais outro vídeo, beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês como personalizar o seu Android por completo, tá? Com a personalização natalina. Deu bastante trabalho pra gente reunir tudo isso, testar as configurações, mas vamos lá então. A gente vai precisar de três aplicativos que é o Nova Launcher, um e-compact chamado de Unicom e o X-Widget. Como vocês bem sabem aqui no canal, a gente sempre traz coisas gratuitas, então tudo o que vamos utilizar aqui está na versão gratuita, tá? Então qualquer um pode fazer, não precisa de root e tá bem interessante a personalização. Vamos lá então. Primeira coisa, você vai instalar o Nova Launcher. Quando você instalar ele, você vai, abre o meninozinho de configurações do seu Android, vai até a aba início e marca aqui Nova Launcher. Pra sempre que você for utilizar como launcher, utilize o Nova Launcher, beleza? Feito isso então, bora partir pro nosso vídeo. Aí o que você vai fazer? Com o Nova Launcher instalado, dê um clique maior na tela, vai até configurações. Aqui então, vamos vir até a área de trabalho. Eu vou falar um pouco mais lentamente, porque isso vai ajudar você a ir configurando no seu celular enquanto assiste o vídeo. Aqui então, você vai vir até grade da área de trabalho. E aqui você vai colocar 7x7, tá? Como grade da área de trabalho, fica bem interessante aí. Beleza, então marque 7x7. Pode deixar essa caixinha marcada mesmo e clique em concluído. Próximo passo. Aqui você vai vir até layout dos ícones. Feito isso, como não estamos na versão Prime, não dá pra aumentar o tamanho dos ícones. Se você estiver na versão Prime do Nova Launcher, você pode aumentar. Se não, não tem tanta importância assim. Aqui em rótulo, é algo que a gente vai configurar. Você vai desmarcar aqui o rótulo, pra não ter o nome dos ícones embaixo. Feito isso então, você vai descer um pouquinho mais abaixo e vai vir até o indicador de página. E aí, indicador de página, você vai dar um clique e vai colocar aqui em nenhuma. Depois disso, você desce mais abaixo e vai vir até avançado. Aqui em avançado, você vai ativar então a primeira aba, que é sobreposição de widgets. E vai marcar a segunda também, que é sobrepor ao posicionar. Feito isso, você pode voltar agora, nossa área de trabalho está configurada. Vai vir agora até apps e widgets do drawer. Dá um clique, tá? E aqui, você vai vir até estilo do drawer e vai clicar em lista, tá? Marque lista. Vai marcar a caixinha deslizar para abrir. E vai desativar aqui então o indicador de página, tá? Pode desmarcar o indicador de página. Vai clicar em plano de fundo aqui. E aí, você deixa aqui em preto. Só que com transparência de 65% ou mais, tá? Então, você vem aqui e marca aqui a transparência. Vou colocar aqui 65%. Beleza, então. Perfeito. Agora, voltamos aqui. Vamos vir até o dock. E vai desmarcar então o dock aqui. Não vamos utilizar. Estamos sem dock aqui, tá? Como podemos observar. Agora, você instala o teu icon pack. Dá um clique maior na tua tela. Vá até configurações. Agora, aqui nas configurações de novo, novamente, vai ter aparências. Tema dos ícones. E marque aqui o tema único, tá? Que é o icon pack que vamos utilizar. Já mudou alguns ícones aqui, como podemos observar. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, você vai dar um clique maior na tua tela, novamente. E vai vir até o widgets. Vai procurar pelos widgets do Nova Launcher, tá? Então, vamos procurar ele aqui. Ele vai estar aqui logo na primeira opção. Então, você vai vir aqui e vai vir até a nova ação. Então, você vem e coloca aqui centralizado, tá? E vai marcar essa primeira opção aqui na ação. Drama de apps. Feito isso, então. Você deixa centralizado mesmo. E vai dar um clique maior aqui. Clique sobre editar. Clique sobre o ícone. Aqui você vem e seleciona o tema único. Aqui, então, vamos selecionar o ícone do app drawer do próprio icon pack. Ele tem alguns bem interessantes, tá? A gente vai selecionar esse branco aqui. Selecionamos o branco. Pode dar um concluído. Agora, vamos mudar o wallpaper, tá? Vale ressaltar que o wallpaper eu vou deixar disponível para vocês, tá? Também, tudo download na descrição, junto com os apps e tudo mais. Vamos abrir ele na galeria. Damos aqui três pontinhos. Definir como plano de fundo. Papel de parede aqui do Nova Launcher, tá? Dar as permissões aqui para o Nova. E clica aqui em definir plano de fundo, beleza? Voltamos aqui. E pronto. Já definimos também o plano de fundo. Bom, então, olha só. A gente tem o aplicativo aqui do app drawer. A nossa lista aqui está desta forma aqui, ó. Bem interessante, tá? Uma personalização bem diferenciada. E até então, tá assim. Mas a gente vai mudar ainda. Então, agora a gente vai arrastar três principais aplicativos aqui para a nossa tela, tá? Esses atalhos aqui eu vou deixar aqui para o lado, tá? Para não usar a nossa personalização. Vamos lá, então. Então, eu deixei aqui os ícones. Agora, a gente vai mudar os ícones deles. Então, dando um clique maior. Vamos vir até editar. Depois, clique em cima do ícone. Aqui, então, você pode modificar os ícones da melhor maneira possível. Se tem aqui alguns ícones, eu vou selecionar aqui o próprio do padrão mesmo do sistema. Clicar aqui em editar. Beleza. E vou colocar também aqui o padrão do sistema. Por último, também. Editar. Dar um clique aqui. E colocar o ícone do Facebook aqui. Beleza? Bom, eu acho que assim ficou melhor. Dar um contraste maior, tá? Com os ícones que já tinham uns instalados. E agora, o que a gente vai fazer? Por último, agora, você vai abrir o aplicativo aqui do XWidjet. O XWidjet, tá? Que vai ficar disponível pra vocês na descrição. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai baixar um widget aí, bem interessante. Tem vários, né? Eu selecionei aqui pro nosso vídeo o Santa Claus Widget. Que é um widget de um Papai Noel que tem a hora e o dia que estamos. Bom, então você vem aqui no online e digita Santa Claus Widget. Vai aparecer, você vai clicar em cima e vai fazer o download. Fez o download tudo certinho, o que você vai fazer? Você vem aqui a tela inicial de onde estamos fazendo a configuração. Dá um clique maior e vai até o widget. Procure o XWidjet e selecione o widget 2x2. Beleza, esse aqui. Coloca na tela inicial e clica no botão criar. Agora você vem aqui e marca aqui, então, o widget Santa Claus. Olha só, então ficou bem legal. Você pode vir aqui e clicar em redimensionar. E redirecionar da melhor maneira possível. Olha só, então. Bom, essa foi a nossa personalização, então. Vamos ver um pouquinho como é que ficou. Então, dando um clique sobre a gaveta de apps, você pode abrir aqui. Fica bem interessante com todos os aplicativos aí, como vocês podem ver aqui. Aqui a gente tem os principais atalhos para os contatos, configurações ao Facebook. Isso pode ser configurado como WhatsApp, enfim. Você pode configurar da melhor maneira possível. Aqui a gente tem o nosso Papai Noel aqui mostrando que dia que é hoje. E também a hora. Bom, eu achei que essa personalização ficou bem interessante, bem simples e bem bacana. O Papai Noel deu um destaque maior aí. E você pode selecionar outros widgets também, no X-Widget. Tem widget lá do Natal demais. Só você pesquisar lá que você vai encontrar. E é isso. Queremos desejar a todos um Feliz Natal. E também um próximo ano novo, né? A gente vai se ver nos próximos vídeos. Tem vídeo domingo, tem vídeo todos os dias aqui. Porque a gente não para. Tudo de melhor para você e sua família. Muito obrigado mesmo, de coração, a você que assistiu o vídeo até este momento. Se você gostou, deixa o gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu fui, valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho